Com certeza, né? Até porque a obrigação nossa é fazer os 45 pontos. Não sei onde a gente vai conquistar esses pontos, se é dentro de casa todos ou juntos a luz de fora, mas a gente tem que fazer de tudo para conquistar isso. E a pontuação é necessária, necessária para dar uma tranquilidade, principalmente quando você joga os dois jogos fora de casa, como é a nossa sequência, quanto mais pontos a gente trouxer para dentro de casa, é melhor. A gente tem que sair já e pensar primeiramente no São Paulo, e depois tem outro jogo fora de casa, mas primeiramente é contra o São Paulo, cada ponto que a gente buscar fora, nos bota mais perto da nossa meta. Então, é ter tranquilidade, saber o que a gente tem que melhorar, saber onde a gente pode explorar a equipe adversária e jogar em cima daquilo que a gente vem trabalhando durante quase um ano com o Claudinei. A gente já sabe a nossa postura de jogo, dificilmente muda o esquema, dificilmente muda a postura, uma vez ou outra tem que abrir um pouco mais time, ou fechar, isso aí depende do andamento da partida. Então, é manter focado, manter concentrado e saber que, na hora da gente entrar em campo, só um monte de jogadores contra o 11, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, já tiveram jogadores que passaram por os imigrantes, aqui a gente tem um monte de time, um monte de jogadores que passaram por isso. Então, há aquele peso de voltar a seriar, de estrear, é para poucos jogadores dentro do nosso plantel. E cabe os mais experientes com essa propriedade e mostrar que, dentro do Morumbi, a gente pode fazer um grande jogo e sair de lá com um bom resultado. Primeiramente, o Claudinei é um cara que ele mantém uma espinha do time, porque agora, ultimamente, ele vem mantendo praticamente todos os jogadores, a causa de suspensão. Então, isso mostra que ele confia no grupo, é claro que estão vindo jogadores para somar. Então, quer dizer que esses jogadores que estão vão sair, ou aqueles jogadores que estão vindo vão conseguir cular, isso aí vai ser a briga interna, a atitude interna para que cresça todo mundo. Então, eu acredito que a gente tenha um padrão de jogo, quem entra, quem sai já sabe o que tem que fazer, isso que é o mais importante. Então, os reforços são importantes, mas, como eu te falei, não vai vir nenhum cara aqui que vai pegar a bola do nosso gol e levar no adversário. A gente sempre trabalhou no quesito do plantel do grupo. Então, o grupo é forte. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, sabendo que das nossas dificuldades dentro da Série A, e da grandes equipes. Mas, como eu falei, a gente batendo tanto no ano passado, eu sou uma prova disso, fiquei nove meses parado e voltei, batendo muito para botar o Alvair na Série A, muitos falavam que eu não ia mais jogar, ou que o Alvair não ia chegar, que o Alvair ia cair. E é isso que eu falei, cai novamente naquela situação de que eles acham que o Alvair não vai cair, que não vai permanecer na Série A. Então, são opiniões que as pessoas depois não são cobradas. Só que, como eu falei, a gente não esquece que não vão conseguir jogar. Será que ele vai conseguir jogar? Não, que esse tem um jogador que decide, aquele outro tem outro que decide. e o Alvair é um time limitado e que não consegue o seu objetivo. Conseguimos, e essas mesmas pessoas não vieram ao público falar que estavam erradas, ao contrário, ainda perdem e amanecem com a sua opinião. Mas, como eu te falei, o que eu faço, eu faço para mim, faço para o Alvair, não faço para dar resposta para ninguém. Então, o que eu tento passar para a nossa equipe, que a gente foque no que a gente vem fazendo, no trabalho que vem fazendo durante o dia a dia, durante praticamente esse um ano que o Alvair está aqui. Então, a gente não pode deixar as pessoas nos rotularem, né? Acho que isso aí é a pior coisa do ser humano, tentar botular o outro. Não, não posso botular ninguém. Eu tenho a minha opinião, mas não deixo de respeitar o outro. Então, o que eu faço para o pessoal, a gente sabe da nossa história, a gente sabe o quanto foi difícil chegar até aqui, o quanto foi difícil virar jogador. Não é uma opinião contrária, ou uma pessoa que acha que isso pode acontecer, que vai tirar a gente do nosso foco. Então, o objetivo é esse e agregar esses nove valores que chegaram aí para que a gente possa fazer cada vez mais um grupo forte e conseguir o objetivo do clube que abre margem na Série A. Alvair é um jogador que teve uma história maravilhosa na seleção, como nos clubes que passaram. O cara que saiu do Cedro do Cristiúma, foi o Cruzeiro, e conseguiu a sua carreira internacional e dentro da seleção. São especulações, né? Algumas pessoas jogam isso aí, não sei se está havendo essa negociação, eu também estou vendo através de vocês, mas se vir, tomara que venha para somar, tomara que venha para nos ajudar. Qualidade a gente sabe que ele tem, né? Tem que ver as condições que ele vai vir, do jeito que ele está se preparando, o som também que ele estava se preparando no Botafogo, fazendo uma preparação lá. Mas se vir, tomara que venha, né? Porque isso aí também a gente tem que tomar muito cuidado que algumas situações que saem da imprensa não são verdadeiras, né? A gente está esperando até hoje que o Riquelme chegará ressacado. E ele não chegou, então a gente sabe disso. Então vamos trabalhar hoje com quem está aqui, com quem tem o contrato assinado. Então é claro que um jogador de qualidade se vir, vai ser bem-vindo. E como tu falou de lateral, de volante, é com o Rodney, mas eu não lembro do Mike ter jogado de volante, se ele vier, ele vai vir para a lateral, já falando por mim, não falando, né? Algumas situações que ocorreram ou que podem ocorrer. Então é, trabalhar com quem a gente está aqui, focar com quem a gente está aqui e essas especulações a gente deixa por parte da imprensa, que é o trabalho dela, e também, por exemplo, até tem a diretoria, tem o departamento de futebol, juntamente com a comissão técnica. A gente tem que se preocupar em trabalhar e as pessoas que chegarem aqui, a gente dá o máximo de atenção para agredir a gente se tornar um amigo forte como a gente sempre foi.